Fala gente bonita, tudo bom com vocês? Como é que se diz dar uma festa ou fazer uma festa em inglês? Esse é um assunto meio confuso porque dar seria give, fazer seria do or make. Como é que fala? Eu falo give a party, do a party, make a party. O que que fala? A gente não vai usar nenhum desses e é por isso que é confuso. A gente vai usar o verbo throw, que é o verbo jogar. Então você vai jogar uma festa, lembra disso? Você está jogando uma festa, então você vai falar throw a party. Throw a party, olha aqui. Throw a party. Fala aí comigo? Throw a party. Então é esse o verbo que a gente vai usar, throw, ok? Então se eu for falar a frase, por exemplo, eu vou dar uma festa no aniversário da minha mãe. I'm going to throw a party on my mom's birthday. I'm going to throw a party on my mom's birthday. Eu vou deixar essa frase em inglês aqui na descrição pra você, tá? Tenho mais um exemplo pra você, mas se você está gostando dessa aula, eu queria falar pra você que nesse canal você aprende inglês de um jeito descomplicado, não importa o seu nível. Então, se você quer isso pra você, aperte o botão de se inscrever e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, a segunda frase é a seguinte, eu vou fazer uma festinha pro meu namorado. Eu vou fazer uma festinha pro meu namorado. Vai ficar, I'm going to throw a party for my boyfriend. I'm going to throw a party for my boyfriend. Vou falar mais uma vez. I'm going to throw a party for my boyfriend. E essa foi a aula. Eu tenho uma aula inteira sobre festas. E se você quiser assistir essa aula, eu vou deixar o link pra ela aqui na descrição e também aqui no finalzinho. Só clicar nela e você vai poder assistir e aprender muito mais coisas sobre festas, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixe o joinha e compartilha com um amigo. Por que não? Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal. Fica pra você. Aquele abraço! Tchau, tchau!